Bora falar um pouquinho sobre o BI, começando pela parte financeira, consigo ver periodicamente o quanto que me trouxe, o quanto que eu tive de receita, se esse valor teve uma crescente. Eu estou tendo um saldo maior a cada mês, eu estou tendo uma receita maior, estou aumentando as minhas despesas, então esse controle, principalmente de uma forma fácil, ele é indispensável. E aqui é um controle de faturas, no caso, liquidadas com atraso versus faturas liquidadas sem atraso. Vou tomar uma atitude perante isso, vou incluir um desconto de antecipação para os meus clientes. Está afetando o meu caixa eu ter essas faturas liquidadas com atraso. A gente te ajuda, o BI te ajuda a tomar ações, a tomar decisões através desses números. Já passando para a parte comercial, primeiramente a gente aborda a parte de leads. Quanto de leads eu tenho criado neste mês? Quantas delas foram efetivadas? Qual a receita efetivada essas leads me trouxeram? E aqui também é uma parte muito importante da gente cuidar que as leads inviabilizadas. Mais importante que dá perda na lead é trabalhar essa perda. A gente não precisa se assustar quando a gente perde algum cliente, mas sim trabalhar esse motivo na raiz. Isso é muito legal para mim conseguir me posicionar perante o mercado. A gente não precisa se assustar quando a gente perde algum cliente, mas não precisa se assustar quando a gente perde algum cliente, mas não precisa se assustar quando a gente perde algum cliente, mas não precisa se assustar quando a gente perde algum cliente, mas não precisa se assustar quando a gente perde algum cliente, mas não precisa se assustar quando a gente perde algum cliente, mas não precisa se assustar quando a gente perde algum cliente, mas não precisa se assustar quando a gente perde algum cliente, mas não precisa se assustar quando a gente perde algum cliente, mas não precisa se assustar quando a gente perde algum cliente, mas não precisa se assustar quando a gente perde algum cliente, mas não precisa se assustar quando a gente perde algum cliente, mas não precisa se assustar quando a gente perde algum cliente, mas não precisa se assustar quando a gente perde algum cliente, mas não precisa se assustar quando a gente